Olá pessoal, então eu vou mandar uma música assim simplificada aqui, ó Então de Dó Baixo, cima, baixo, cima, baixo Baixo, cima, baixo Então de Lá menor É menor É menor, é meio Que as tuas cabelos dos ombros caíram Digo como a noite que não vem rua Baixo, baixo, cima, baixo E os lábios de rosas para mim sorrindo E a doce meiguice deixe teu olhar Índia da pele morena Da boca pequena Eu quero Lígia Lá Mi Aê Mi Fá Sou Lá Sou Lá Índia A tua imagem Sempre Comigo 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 Calizando Comigo 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 Já cansei de viver iludido Só pensando em você Passe uma mágica Se amanhã você me encontrar De braços danos Com outro alguém Faça de conta E pra você Mi, não sou ninguém Lá, menor É menor Mi, mas você Deve sempre lembrar De ao me fechar Só Lá, menor Que a chance que você perdeu Nunca mais me dá E as canções tão lindas De amor que eu fiz ao luar Para você Confesso Quais aquelas Não mais ouvirão Lá, menor Onde andarás Meu sorriso Daquela inclusão Em tua pulga Queria Procure sonhar Lá, menor E no sonho verdade Mi, que eu te amo demais Lá Lá, bisé É menor Então Procure sonhar Lá, menor E no sonho verdade Eu te amo demais Eu te amo demais Mas você Acendo mais um cigarro Procure sonhar O que eu esqueci O meu ano está vazio Lá, você Você Tanta falta me faz É menor, é menor. Em cada dia que passa, eu te amo muito mais. Em cada dia que passa. É menor, é menor, é menor. É menor, é menor. É menor, é menor. É menor, é menor. Disseram que ela foi vista bruto. Buscou ter apenas vida de alma da alma. Bem vestida e voada amada à noite. Cheirando álcool em uma noção em um anão. O Deus do céu diga sim, se é mentira. Com verdade, me esclareça, por favor. E há pouco eu me escondi um fiscão. E os dois juntos desmancham de alma. Pois com perdoa-me. Você é feito de azul, é. Feito meu, feito em verdade. Também aprendeu uma tabla. Busco um peito. Com o seu rancor maldito. Meu cantelo tão bonito. Com o seu rancor maldito. Com o seu rancor maldito. Com o seu rancor maldito. A nossa briga são chuva passageira. Com o seu rancor maldito. 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 Tchá com du. Tchá com du. Tchá. Tchá. Pra baixo. Com. Em cima. Du. Pra baixo. Do pra fundo. Tchá com du. O violão vai encostando aqui. Salve, saulinha, gente. Aprendam a tocar violão. É muito fácil. Só acorde fácil. Acorde lá menor, ré menor e mi maior. Lá menor, mi maior e ré maior. Obrigado, minha gente. Deixa o like e se inscreva no canal.